De bar em bares É o meu destino Vivo bebendo pra acalmar a dor Só a bebida me faz esquecer Aquela ingrata que me abandonou Por isso, amigo, não repare nada Não me condene nem vem me julgar Pois cada um tem o seu sentimento Que mora por dentro e dói sem parar E eu bebendo a tristeza passa Esta dor que amassa o meu coração Só a bebida me faz esquecer Deixa eu beber É minha paixão Alô, carrozada de todo o Brasil Esta é pra você Sou muito triste e vivo pelas ruas E ninguém sabe os sentimentos meus Hoje me julgam como vagabundo Mas ninguém sabe o que me aconteceu Mulher vaidosa, luxo e riqueza Em pouco tempo todo se acabou Já tive um lar, dinheiro e família Ela me traiu e me abandonou E eu bebendo a tristeza passa Esta dor que amassa o meu coração Só a bebida me faz esquecer Deixa eu beber É minha paixão É minha paixão